Olá, tubarões! Eu tenho uma ideia genial pra vocês. Em 94, quando eu fui para o Japão, eu cheguei lá e eles não entendiam nada de Brasil. Nada, 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 nada. Eles achavam que aqui era só Amazonas. E eu inventei de fazer esse livro e mostrar pra eles que o Brasil é muito mais que Amazonas. Eles viram esse Brasil aqui, né? E eu quis mostrar pra eles esse outro Brasil aqui, ó. Um outro Brasil completamente remodelado. Olha só pra vocês, eu quis mostrar o Brasil inteiro pra eles, né? E consegui. Então agora a história se repete. Os brasileiros estão indo pra Portugal e chegam lá, ficam todos acanhados. Ai, nós somos brasileiros. Não, o nosso país é maravilhoso, o Brasil é maravilhoso. Então, tubarão, tô convidando vocês pra dar o Brasil de presente aos portugueses. Vamos nessa? Vamos nesse sonho? Lá no Japão, 15 mil pessoas hoje tem esse livro. E se você for pegar de 94 pra cá, o tanto que a relação do Japão melhorou com o Brasil. Hoje a gente não anda só de Toyota Bandeirantes. A gente anda com muito carro legal. Vamos melhorar isso lá em Portugal também? Vamos melhorar a imagem do Brasil? Vamos melhorar a imagem do Brasil. Vamos melhorar a imagem do Brasil. Vamos melhorar a imagem do Brasil.